Aos Teus pés, ó Maria, no brilho do Teu olhar, deixamos os nossos pedidos na esperança do auxílio que do Teu amor virá. A nossa reflexão de hoje, Maria, Mãe da Esperança, Maria, a mulher que soube esperar. No Evangelho de São Lucas, Maria recebe o anúncio do anjo, que ela seria a Mãe de Jesus. É o momento em que Maria abre o seu coração e na disponibilidade coloca-se como a serva do Senhor. O faça-se, o fiat de Maria, é o momento em que ela se torna para toda a igreja a Mãe da Esperança. Pois, através dela, a humanidade toda foi salva, recebeu a mensagem do Seu Filho Jesus. Hoje, na nossa realidade, onde nós vivemos, precisamos ser pessoas de esperança. E Maria é para nós este modelo, a mulher que soube esperar. Por isso, estamos aqui, aos pés de Maria, para fazer os nossos pedidos, na certeza, na esperança, que ela intercede junto ao Seu Filho Jesus, como Maria, Mãe, a medianeira de todas as graças. Eu era pequeno, nem me lembro, só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo, que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Depois fui crescendo, eu me lembro, e fui esquecendo, nossa amizade. Chegava lá em casa, chateado e cansado, de rezar não tinha nem vontade. Andei duvidando, eu me lembro, das coisas mais puras, que me ensinaram. Perdi o costume da criança inocente, minhas mãos quase não se ajuntavam. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo, que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus. Muitos são os pedidos que nos chegam pedindo a intercessão de Maria. Aos pés de Maria, nós reavivamos a nossa esperança. Neste momento, vamos ler alguns desses pedidos que chegaram até nós. Cleide de Moraes, de Cuiabá, pede orações para que Nossa Senhora ajude a ser forte, porque pensa que Deus a abandonou. Cleide, confie em Maria, a Mãe da Esperança, aquela que jamais a abandona. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Temos também aqui o pedido de José Maciel, de São Paulo, que pergunta, Por que não consigo que os meus pedidos sejam atendidos? Peço tanto que Nossa Senhora me ajude. José Maciel, Maria é mãe e, como toda mãe, acolhe com carinho, com amor, os seus pedidos. Confie, reze, certamente seus pedidos serão atendidos, serão colocados aos pés de Jesus pela boa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezamos também e acolhemos o pedido de Sandra Macedo, de Corumbá. Sandra, pede a Nossa Senhora que ajude a encontrar um emprego. Vamos rezar pedindo a intercessão de Maria, para que você, Sandra, encontre o emprego que tanto sonha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Esperança, rogai por nós. Acolhemos neste momento o pedido de Maria do Socorro, que é de Brasília. Maria do Socorro pede orações, pois ela não sabe como fazer. Seu filho não quer estudar, só quer saber de computador e não obedece. Maria do Socorro, confia em Maria, que também foi mãe e conhece o coração de mãe como ninguém. Certamente, ela acolhe o seu pedido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dentro de mim existe uma luz, que me mostra por onde deverei andar. Dentro de mim também mora Jesus, que me ensina a buscar o Seu jeito de amar. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Dentro de mim existe um farol, que me mostra por onde deverei remar. Dentro de mim existe um farol, que me mostra por onde deverei andar. Dentro de mim Jesus Cristo é o sol, que me ensina a buscar o Seu jeito de sonhar. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Dentro de mim existe um farol, que me faz entender e lutar por meu irmão. Dentro de mim existe um farol, que me ensina a buscar o Seu jeito de amar. Dentro de mim Jesus Cristo é o calor, que me ensina a buscar o Seu jeito de amar. Me diz um farol, que me ensina a buscar o Seu jeito de amar. Música Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Contribua para que essa obra continue Torne-se um associado Para fazer o seu pedido de oração Ligue 0 operadora 41 3221 6060 Tecle 1 e faça o seu pedido de oração São muitos os pedidos que chegaram durante esta semana Aos pés de Nossa Senhora Muitos são os pedidos Neste momento nós vamos acender uma vela E rezar por todas estas pessoas que pediram as suas orações Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E você que está nos assistindo Está rezando conosco Através do programa Aos pés de Maria Também a nossa oração O nosso pedido A Nossa Senhora Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Nossa Senhora da Esperança Rogai por nós Música Vou voltar na primavera Que era tudo que eu queria Levo terra nova daqui Quero ver o passareno Pelos partos de Lisboa Voa, voa Eu chego já Ai se alguém segura o leme Dessa nave incandescente Que cedei a minha vida Que era viajante lenta Tanto a mita de alegria Hoje é coisa de partida A vira virou Meu coração navegador A gira Girou Essa galera Vou voltar na primavera Que era tudo que eu queria Levo terra nova daqui Quero ver o passareno Pelos partos de Lisboa Voa, voa Eu chego já Ai se alguém segura o leme Dessa nave incandescente Que cedei a minha vida Que era viajante lenta Tanto a mita de alegria Hoje é coisa de partida A vira virou Meu coração navegador A gira Girou Essa galera E é coisa de partida A glória motor de paz E a dor de peça Que fandude E a luz Que fomos A esperança O que adianta A esperança O que adianta 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 A esperança O que é isso?